que tal a gente fazer um delicioso bolo de manteiga de amendoim para comemorar as festas juninas que vocês acham da idéia se gostaram assiste o vídeo estou explicando passo a passo bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo e hoje nós vamos fazer um bolo de manteiga de amendoim pode ser amendo creme daqueles que vocês conhecem caseiro tanto faz então para a massa nós vamos precisar de quatro ovos uma é menor quatro ovos e uma xícara de chá de óleo eu estou usando esse copo que eu coloquei no copo uma e meia de leite uma e meia xícara de leite eu deixo a anotada pra você uma e meia de açúcar vou usar o adoçante uma xícara de manteiga de amendoim vou usar essa daqui ó é pasta mas não é a mesma coisa não tem problema três xícaras de farinha de trigo a minha tá peneirada uma colher de sopa de fermento que tá aqui ó então para a massa de boa é esse pra cobertura nós vamos precisar de meia xícara de manteiga de amendoim vamos também precisar de uma caixa de creme de leite vou usar essa e uma xícara de açúcar que eu vou usar o meu adoçante e aí eu tenho aqui ó é duas paçoquinhas essa paçoquinha eu vou esfarelar por cima aí eu mostro pra vocês como vai ficar então vamos começar a coloquei os ovos aqui nessa tigela e aí eu vou acrescentar aqui o óleo vou acrescentar também o leite e o açúcar tá difícil aqui porque eu tô filmando aqui sem tripé então mas olha eu coloquei aí os ovos o óleo agora eu vou colocar o leite o leite o leite e a manteiga de amendoim e vou bater muito bem tem que bater bem tá bem batidinha já volto para mostrar já coloquei a manteiga de amendoim agora eu vou mexer aqui ó e eu deixei ela fora da geladeira mas mesmo assim ela tá durinha então quando ficar no ponto eu volto ó coloquei a manteiga de a manteiga de amendoim e mexe ó que eu tenho um pinho mexendo aqui ó mesmo assim ainda tem um pouquinho aqui mas aí quando agora nós vamos agregar farinha não tem problema que vai virar uma massa boa agora eu vou colocar toda essa farinha aqui e por último nós vamos colocar o fermento ó coloquei agora o fermento vou misturar delicadamente e colocar ali na forma eu vou usar essa forma aqui ó de buraco no meio e o forno já tá aquecendo né 180 graus o meu é 200 ele não tem 180 e quando ficar pronto eu mostro pra vocês e já já nós vamos fazer uma cobertura maravilhosa de amendoim é eu diria que é um ganache de amendoim bem facinho de fazer vocês vão amar e se deliciar coloquei a massa na forma e vamos levar assar no forno 180 graus o cheirinho é tão bom é muito bom imagine ele assadinho que delícia pra fazer o nosso nossa cobertura eu coloquei aqui ó não tem uma xícara mas tem quase de do creme de amendoim né aí eu vou colocar uma lata uma caixinha uma caixinha de creme de leite e eu vou colocar adoçante uma xícara porque o meu creme de amendoim ele não tem açúcar se o seu tiver você vai experimentando então eu vou colocar aqui ó e vou colocar colocar o creme de leite e levar pro fogo ó eu misturei ficou assim agora nós vamos levar ao fogo baixo né e deixar até ferver aí pode apagar o fogo e esperar esfriar para jogar em cima do bolo esfriar não não precisa esfriar mas não tira do fogo e já joga em cima do bolo que não é legal e o nosso creme o nosso cobertura de amendoim ficou bem lisinha agora vamos esperar esfriar um pouquinho e aplicar no bolo o bolo já assou ficou assim ó levou 45 minutos o nosso creme já está frio eu vou passar em cima do bolo é aí vocês passam junto que quer e vou colocar por cima as paçoquinhas aí eu já trago pra vocês prontinho coloquei aqui já o creme ele ficou ele ficou tipo um gloss se quiser fazer bico também dá quiser pôr no bico pra fazer pitanga pitanguinha né ó ele faz tá assim coloquei também dos lados agora eu vou colocar a paçoca por cima e o nosso bolo já está pronto ó vocês podem também usar este essa cobertura também como recheio fica uma delícia pode ver como fica bem durinho não derrete espero que vocês tenham gostado depois eu vou experimentar que agora eu vou almoçar aí eu coloco um videozinho pra vocês verem no meio eu cortei uma fatia pra vocês verem que ficou bem grandinho ó cortei uma fatia não muito grande ó olha como tá olha como tá espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha fui e tchau 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 tchau